Agradecemos o apoio do Ministério da Educação, da PAPES e aos PAMP, Alegre, Itapina e Santa Tereza e as empresas Café Caramelo e Lopes Livros. Convidamos ao palco para realizar as premiações os professores doutores Vanessa Batesti, Maria Alice Ferreira de Souza, Isaura Nobre e Cisne Irizara. Aplausos O quarto lugar será anunciado pelo professor Cisne Irizara. Aplausos Categoria de formação, certo? Bom dia a todos e a todas. Ih, mas está muito fraquinho. Bom dia a todos e a todas. Aplausos Arquitetura do desejo, configuração de uma instituição e suas contribuições para o desenvolvimento da educação infantil. O autor é Joelber Xavier Tavares. Aplausos 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 A gente vai estar aqui então, no primeiro representante, para receber o prêmio. O prêmio. Aplausos Alguém conhece? A nossa palestra aqui, imagina que recebeu aqui como representante aqui. Por favor. Como representante aqui. E aí ela vai receber daqui como um... Pronto. O terceiro lugar será anunciado pela professora Isaura Novi. Bom dia a todos e todas. Bom, o trabalho que recebeu o prêmio em terceiro lugar na categoria Formação foi titulado à promoção da alfabetização científica e CTS e TSA, a partir da produção artesanal de sabão e óleo vegetal. Autores Andressa de Oliveira, André Luiz, Geovania e Una Cicleta. O trabalho tem toda uma história aqui. Dia e mês, vários locais. Da Maria pra cá. Para o segundo lugar, professora Doutora Maria Licebrega. O segundo lugar vai para o trabalho intitulado. Formação para o docente à distância na perspectiva da alfabetização científica. Doutores Ana Paula Luiz Santos, Márcia Gonçalves e Camila Scalzi. Aplausos. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mariela Berg-Anda. Para anunciar o terceiro lugar, professora Maria Alice Brilha. Muito bem. Muito bem, nessa categoria, temos o terceiro lugar para a importância do tutor presencial na educação à distância. Algumas considerações. Os autores são a senhora Lopes e Marcos Bezerra. Para anunciar o segundo lugar, professora Isaura Nobre. Bom, em segundo lugar, na categoria de tecnologias, temos o trabalho titular uma proposta de guia didática para orientar desenvolvimento de objetos de aprendizagem matemática. Os autores são a senhora Marcos Bezerra. Os autores são Marcelo Souza e Ayrana Priscila de Carinas. Alguém para representar? 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 Olhe para representar? Alguém para representar? Agora estamos esperando o primeiro lugar. Professora Marisa Batestino, por favor. Agora estamos esperando o primeiro lugar. vai para a Geopolítica do Ciberespaço, novas possibilidades na abordagem do ensino de Geografia Crítica, do autor Israel Davi Oliveira Frois. Agradecemos aos autores pelas contribuições e por enriquecerem nosso evento com suas produções. Agradecemos a mesa, os despedimos. Sorteio, vocês estão esperando o sorteio? Sorteio! Sorteio, o sorteio vai ser projetado ali. O número que sair, a gente vai ler aqui nas listas de chamadas. São 21 livros São os livros que estavam de confesia No credenciamento São os que sobraram Os números estão ali embaixo Pela relação sorteada Foi o número 92 Solante Caramba de Reis Próximo Próximo Número 21 Daiane Vieira Rezende Vocês compreendem que a numeração está abaixo? É um chico que eu entendi Próximo Número 55 Luane Luz de Oliveira De Oliveira Último nome Luane, por favor No 38 Verônica Bolsonelli Marcarini Está aí? Não 38 Felipe Rangelo Número 100 Alexandro Silva Rodrigues Alexandro Silva Rodrigues Você? Ah Rafael de Souza Pinto Rafael Silva Pinto Número 81 Rafael Sai? Rafael Peitão Maria Aparecida Souza Coelho Sânia Maria Sânia Maria Brito Coelho Sânia Número 4 Alexandro Alexandre Nascimento Número 30 Eliana Gomes Ferreira 57 Luciana Dias Tomaz Número 33 Emanuel Nardotto Número 88 Silva De Silva Descarvalho Escurso Joel Almeida Neto Não? Gomes Adriana Gomes Adriana Gomes Adriana Gomes Número 24 Débora Alicia Guiar Carvalho Aplausos 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 90, Simone de Oliveira Alves. A professora Leone, ela está presente ainda? Por favor, queria doar esse livro para você porque ontem eu ganhei um sorteio e eu gostaria de fazer a discussão. E quem me ganhou, Patrícia? Lopes Lips vai doar mais 10 livros para o sorteio. Vamos sabendo agora. Só um instante. Número 77 é a Natália Maria Dias. Natália? Não? Ok. Simone de Oliveira Alves. Simone? É porque é outro sorteio. Esse o Lopes Lips está oferecendo agora, não é da nossa organização. Foi uma surpresa. Adriano Golder, ainda está aí? Próximo. Cristine Neves Angelo. Cristiane Neves Angelo. Priscila Pereira de Jesus Carvalho. Priscila, por favor, você se dirige ali para a livraria. Padrão. ягamed Senhor. Adonela Antônio Lopes de Souza. Ela apreendeu. Pode deixar ela um muito ссылada, viu? Eliane Lopes de Souza. Silvia Aparecida Fabiano Barbosa Santos Marivaria Fabiano Roberta Vantil Agradecemos os que esperaram até agora Parabéns para os sorteados Ao final deste produtivo encontro acadêmico Convidamos a professora doutora Vanessa Batistin Nunes Diretora do CECOL Para algumas palavras de encerramento Vou falar um pouquinho, tá bom? Porque eu sei que está todo mundo querendo tirar foto oficial E depois ir para as suas casas Depois dos nossos três dias de evento Que foram muito bons Com discussões bastante proveitosas Onde a gente pôde aprender um bocado mais Seja sobre formação, EAD Principalmente o nosso tema dessa vez Que foi de curso Agradeço a todos vocês Por terem participado mais uma vez conosco Esperamos vocês aqui no ano que vem Quais dias que são meus no ano que vem Que eu já esqueci? Ninguém lembra que hoje é só 14 a 16 de agosto do ano que vem Estaremos aí de novo No nosso sexto CONSEFOR E... Enfim Que bom que estamos aqui terminando hoje Com um dia melhorzinho Ontem estava com tanta chuva, né? E eu queria para terminar Chamar aqui na frente O pessoal da organização O pessoal do SEFOR Para que todos nós possamos dar uma salva de palmas Para essas pessoas que trabalharam tanto Não só durante o evento Mas trabalharam tanto antes do evento Durante E vão continuar trabalhando depois do evento Porque é muito trabalho Porque é muito trabalho que o evento dá Então gostaria que vocês viessem para cá Toda a equipe de organização Para a gente, ó Pessoal da câmera também Todo mundo Arrampar fotografia Que todo mundo viesse para cá Dá a máquina aí para alguém tirar foto Para vocês poderem receber as palmas E os agradecimentos De todo mundo Cabeça em Marela Pode vir? Tchau 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 Obrigado. 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 Obrigado.